Eu não ouvi as oficinas, não ouvi as oficinas Não ouvi as oficinas, não ouvi as oficinas Tá bem rápido, não virei o osso dela Dá as duas Joga essa pedra Segura pra lá Segura pra lá Segura aí, ó Segura aqui, ó Mas não vira pra cá, mano Pode segurar pra lá Não, você tá virado pra lá, calma Tenta salvar logo Não vira pra cá, vai ser onde é Nós estamos apoiados aqui, moçada Pra cá, pra cá Vai passando a pedra pro outro Tá passando buraco pra lá Não mexe muito não, não mexe muito não Ei, esse aqui é o cor da cá Carrinho Vai aliviar agora, né? Tirei mal outra coisa aí Tira a criança agora, irmão Tenta tirar a criança Não mexe, não cava muito aí não, pode arriar Tira a criança agora Pô, ele me levou na porrada na moto Pra lá Calma daqui Não cava muito não, pode arriar aí Tira a criança agora Segura a parede Segura a parede, pô A parede não vira não Vai, 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 vai segurar a parede Calma, calma, devagar Aí, garoto Puxa ela Calma O gás tá suportável, mano Ele está forte agora, o gás tá forte Tá forte mesmo Tem um ventando bem aqui assim, ó Dá pra puxar? Dá pra puxar aqui? Dá pra puxar aqui? Pera aí, pera aí Ele é sólido Ele é de salto Puxa aqui, puxa aqui, ó Puxa aí, puxa aí, puxa aqui, ó Pera aí, pera aí Vai, vai, vai Escura esse crochão, pô Escura esse crochão Vamos fazer peso Todo mundo dele Eeeeeeeee Saiu, saiu Saiu, saiu Passa, passa Vai pra mim aqui, ó Vai aqui, aqui, aqui Vai pra cá O cachorro, vem pra lá O cachorro, vem pra lá Olha como vê que aonde é que o outro tá Aqui, ó Aqui, ó Vira pra cá Agora é o seguinte Vai cortar o fio da tensão Cortar o fio da tensão E jogar esse bolo pra lá pra baixo Para ali, ó